A propósito das disposições concernentes ao direito à saúde da pessoa com deficiência, previstas na Lei nº 13.146, 2015, é correto afirmar que é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário.